Olá, estudantes do sexto ano! Sou o Solverto Falcione. Neste vídeo vamos estudar diferentes tipos de calendário. Bora lá? Como assim? Vários calendários? Embarque nessa história, eu vou apresentar para vocês o primeiro slide. Primeira conversa, nós temos um início de contagem do tempo que cada povo escolheu, uma data importante para cada eles. Existem sim várias formas de calendário, muçulmano, judaico, chinês. O cristão é o calendário que utilizamos. Criado em 1582, vários matemáticos, astrônomos, instituído pelo Papa Gregório XIII, por isso é chamado de calendário gregoriano. Nele foi instituído o antes e depois de Cristo, o ano 1, como marco inicial. também nele foi feito algumas mudanças, inspirar, ou melhor, modificado, baseado no calendário juliano que se utilizava desde 46 a.C., durante o governo do ditador, ou melhor, do general Júlio César, por isso mês de julho. Depois desse período, com a mudança que algumas coisas permaneceram, como os 12 meses, mas se acrescentou, inclusive, ou melhorou, resolveu o problema do ano bissexto, as famosas seis horinhas, aonde que iam parar dos 365 dias que o planeta Terra precisa para dar a volta em torno do Sol, aí veio o ano bissexto, a cada quatro anos se acrescenta um dia. O tal do dia é, qual dia? Muito bem, o 29 de fevereiro. Calidade cristão oficial no Brasil, contamos o tempo, partindo na semana de crise, como o Sr. Roberto comentou. Não existe ano zero, isso é muito importante, Jesus não nasceu no ano zero, Jesus nasceu no ano um, antes, ou melhor, depois de Cristo, ano um depois de Cristo, engraçado. Ano um, antes de Cristo, um, menos um, menos dois, menos dez, menos cem, menos mil, ok? Vai regredindo o número até chegar, menos dez, menos nove, menos oito, menos cinco, menos quatro, menos três, menos dois, menos um, aí você vai para que ano? Ano um. Você não tem um ano zero, ok? Houve sim, algumas descobertas, depois de 1582, depois do Papa Gregório, matemáticos, astrônomos, perceberam que poderia haver, inclusive, um erro dessa contagem do tempo, e poderia ser uma diferença de quatro, cinco anos, inclusive, do nascimento de Cristo, porque não se sabia ao certo o ano que Jesus nasceu. Para resolver isso, achar melhor que mantesse a divisão do calendário gregoriano. Imagine o caos que iria nos nossos documentos, a questão financeira, o mundo, se avançassem quatro anos para frente. Os judeus, por exemplo, começam a contar o tempo bem diferente de nós. Eles usam o nascimento, ou melhor, a criação do mundo para eles, que ocorreu em 3760 a.C., baseado no livro Pentateuco, que seria para nós, ou para o mundo cristão, o Velho Testamento, que seria no livro Gênesis, a criação do mundo no ano 3760. Lembrando que, para eles, não tem um Novo Testamento, porque eles estão esperando ainda a vinda do Messias. O povo judeu não tem ainda um Jesus Cristo, não chegou. Então, por isso, para eles, não existe depois de Cristo. No calendário judaico, existe a Era Comum, só isso. Não tem o que é antes e depois de Cristo, porque para eles não faz sentido, para eles estão esperando ainda o Messias. Então, eles estão na somatória. Pega 3760 a.C., e soma com o período que você está, depois de Cristo, você vai ter o ano que eles estão da Era Comum, 5.000 e alguma abordoada. Vocês têm um povo islâmico, os muçulmanos, no mundo árabe, que contam o seu tempo baseado no profeta Maomé, e o marco inicial deles é 622. Então, você tem um momento que aconteceu uma situação, Maomé precisou sair de Meca para Medina, no ano 622, e é o marco inicial deles. Pega o ano que você está, menos 622, você vai ter ali o ano que eles estão no calendário muçulmano. Os séculos têm algumas fórmulas para se contar. Quando você tem dois zeros, elimina ele, você vai ter o período. 12 menos, tira os dois zeros, século 12. E quando se tem algum número depois, você elimina os outros últimos números e acrescenta um. 1995, tira o 95, pega o 19, mais um terá o século XX, que é 2X. No entanto, uma observação, vai precisar fazer ali uma espécie de uma tabuadinha, né? Vai ter que memorizar os X, os números romanos, para entender também que século está. E esse não tem jeito, não tem fórmula. Fechou? Neste vídeo, nós falamos sobre diferentes tipos de calendário. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, 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 tchau.